Você se lembra da última vez que precisou abrir uma conta bancária? No Brasil, o Banco Central regula a cobrança por parte das instituições bancárias sobre os diversos tipos de serviços oferecidos aos clientes, sendo que alguns deles devem ser gratuitos. Mas, muitas vezes, essa informação acaba não sendo divulgada aos clientes na hora de abrir uma conta ou contratar um serviço, acarretando em cobranças que poderiam ser evitadas facilmente. Para que esse tipo de situação não aconteça mais, Mato Grosso do Sul agora tem lei para isso. A Lei nº 6.257, de autoria do deputado Gerson Claro, já está em vigor e garante aos consumidores o acesso às informações relativas à gratuidade dos serviços bancários no momento de abertura de uma conta. Assim, o cliente poderá optar por uma modalidade paga, já sabendo dos valores das tarifas e de suas condições de pagamento. Essa é mais uma iniciativa da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul em prol da transparência nas relações de consumo. Para conhecer mais ações da sua Casa de Leis, acesse nossas mídias sociais e acompanhe a TV Assembleia pelo canal 7.2 e a nossa rádio na FM 105.5. A Lei nº 6.257, de autoria do sul sul do 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 sul A CIDADE NO BRASIL